Tá afim de pegar uns tapados aí, cara? Eu sou tapado também. Acabei de vir lá de outra cidade, tá ligado? Os caras... Só acabaram comigo, cara. Eu fui assaltado três vezes. É isso, cara. Pode ficar tranquilo, que agora o jogo virou. Agora você tá com... Os fodas, cara. Não, eu tô naquela hora. Se você já esperar a decepção, você não vai se decepcionar. É isso. Cadê o mecânico aqui? O mecânico, arruma o carro aí, cara. Agora. Fazendo um favor, fala a transferência aí. É G3, o Pyx. Qual que é o Pyx? G3. Ah, ele tá novo. Valeu, meu parceiro. Tô bem junto. Ô, cara. Se eu também tem gente aqui, como você para atrás aí? Quer saber o melhor lugar para você roubar um veículo, cara? Concessionário. Posto de combustível. Eu sei um lugar que tem bastante veículo moscando. Vamos passar lá. Bora, bora. Vai aprendendo, cara. Porque eu sou o melhor dos melhores. O maior ladrão de cidade caiu. Pode acreditar. Pô, louco. Você não botou o cinto, não? Carro velho. Eu não achei o cinto. Que? Você respeita meu carro, rapaz. Pode ser. Não dá ruim para você. Já tá, já tá. É minha aqui, cara. Atrás do posto de combustível. Não tem nada. Pô, você comprou o carteirão onde? Ah, eu comprei mesmo. Ah, bota o pé. Dá para ver. Abastecer. É o seguinte, cara. Se algum carro chegar, você tenta abrir o porta-mala primeiro. Seu porta-mala abrir, você entra no carro e vale. Beleza, beleza. Beleza, golfe. Golfe não dá nada. Vai fazer a boa para nós aí, meu parceiro. Depois você joga lá no YouTube, lá. Zé Prequido. O YouTube, deixa eu colocar esse nome. Oxe, tá lá. Será que é o nome? Zé Prequido. Sabe como que é a porta-mala, cara? Eu não sei. Coloca o cinto, cara. Como que abre o porta-mala? Aí, meu parceiro, quer carona? O meu patrão, você não está escutando não? Perguntando se você quer carona. O senhor, você poderia chamar o... O que é isso, cara? Botaram o poste, bem na hora que eu estou passando. Coisa aí, deselegante. Não foi o poste não, pô. Fizeram a rua no lugar errado. O que é isso, cara? É louco. Prefeitura desorganizada. Você já pensou em ser um artista de cinema? Fazer conteúdos ao vivo? Rapaz, já tentei. Só que eu não tenho tempo para fazer ao vivo. O negócio é fazer tudo pelas câmeras. Mano, ia perguntar de onde veio a sua inspiração. Errei o carro. Boa tarde, meu parceiro. Não está ouvindo nada não, meu parceiro. Fala aí, fala aí. Está ouvindo? Estou ouvindo. Qual foi? Deixa eu perguntar para você, cara. O que vocês têm de bom aí, irmão? Está passando aqui pelo estabelecimento. E nós mexemos com frutas doces. Olha o cara ali, rapaz. Cara maluco. Frutas doces? Que tipo de fruta e doces, mano? Fala para mim. A cara aqui tem uva, tem melancia, tem abacaxi, tem chocolate. Abacaxi. Quero abacaxi, cara. Quer abacaxi? Quero abacaxi, cara. Quero abacaxi, cara. Quero abacaxi. Quero abacaxi. Um abacaxi. Está faca na mão. É o quê? Para cortar o abacaxi, cara. Qual foi? Tem algum problema? Ah, mas é... É melhor se guardar, né, irmão? É melhor se guardar. Mas por que o cara fala que aqui vende fruta? Eu venho aqui e comi a fruta, cara. Tá, mas você vai levar para a sua casa e comer lá com a sua família. Não, eu quero um abacaxi. Dá um abacaxi. Cara, eu não vou lá botar um abacaxi. Você não pode guardar essa arma, essa faca. Mas quantas frutas você vende, cara? Porque dependendo da quantidade de vidro com o meu amigo. Ah, cara, porra. Um abacaxi só é foda, né? Qual a quantidade mínima de fruta, mano? Fala para mim. Aqui é guerra. Aqui não tem cara de frutaria, não, cara. Guarda essa porra dessa faca, mano. Tô falando para guardar essa porra da faca que você não guarda, irmão. Que isso, cara? Você tá com uma pistola, tá pedindo para mim guardar a faca? Não tô entendendo. Eu tô na minha casa, né, irmão? Mas aqui é frutaria ou é cara, cara? Eu quero entender. Não, mas você vai ficar aí, pá, com faca na mão. Ué, mano, mas qual que é... Tira só, mano. Eu tô pedindo para você guardar o bagulho. Não, o milho você não tira o bagulho. Mas o cara de fuzil aí, eu tô com uma faca que você pediu para me guardar a faca, cara. Eu tô tentando comprar o abacaxi do cara aqui, eu sei. A partir do momento... Entendeu? Não entendi. A partir do momento que estás aqui, tens que respeitar, mano. Não, com certeza. É uma maneira que se queres respeito, tens que dar o respeito. Com certeza, cara. Com certeza. Tá, no mínimo umas 10, hein, mano. 10? Quanto que seria 10? Aqui ninguém tá a brincar, aqui estão a trabalhar. O abacaxi dava 10 mil. 10 mil? Me dá 10 abacaxi então aí, cara. Fala essa transferência, que aqui tem dinheiro para comprar, cara. Cara, mas tu sabe o que é? Baixo, baixo, baixo. 23, 7, 4, 8 o passaporte. O cara nem deve saber o que é, cara. É o quê? Passaporte é 23, 7, 4, 8. Aí, vou lá pegar. É isso? É isso, cara. Pronto, agora o cara ficou brabo só porque eu tava com uma faca na mão, cara. Você viu? Isso aí deu certo não, cara. Tá com uma pistola, tá com uma faca na mão. E eu vim aqui, cara. Eu só comprei um abacaxi, cara. Eu só queria comprar um abacaxi, cara. Pô, mas eu pedi não humilde para você tirar a faca. Pediu não, você botou a arma na minha cara, mano. Ah, mas na quarta vez que eu pedi para você tirar, né, velho? Comi meu abacaxi. Aí, irmão. Cadê o cara? Chama lá o cara de cabelo azul, gente. Fica aqui perto de mim, cara. Tô aqui, cara. Que isso, cara? Deixa eu falar abacaxi pra mim, mano. Oi? Você aqui quer abacaxi, mano? Você devia ter falado pelo que quer ser abacaxi, cara. Tá, e esse aqui tá junto contigo? É meu parceiro. Ele vai querer alguma coisa? Mas queria abacaxi, mano. Mas é isso aí. Pode ir para. É nóis. Não, eu falava com o Flex aqui, mano. Bora aí, meu parceiro. Procurei algum lugar que venha abacaxi de verdade. Porque aqui não vai dar abacaxi, não. Bora, rapaz. Entra no carro aí. Tá caducando, rapaz. Entra no carro aí, rapaz. Fica caducando aí. Tá maluco. Olha, isso aí tá meio variado da cabeça. Olha só. Vamos dizer assim. Deixa eu dar um empurrão nele e acorda. Deixa eu dar um empurrão nele. Dá uma empurrão nele. Tá dormindo, rapaz? Tá dormindo? Calma aí, rapidão. Ave, mano. Meu parceiro. Ô, meu parceiro. Ô, meu parceiro. O cara ficou off. E aí, cara? O cara ficou off aqui, rapaziada. Eu achei que o cara me vendia abacaxi. O cara me vendiu 10 balas de munição. Ah, não. Isso aí não é certo. Ô, maloqueiro. Acorda, cara. Ô, seu maloqueiro. Você acorda aí, cara. Joga ele no porta-malas ali pra cima. E como que eu tiro? Você vai dar barra sequestra o carro. Foi não. Pera aí. Aí, ó. Desce do carro e dá barra sequestra pra ver se consegue tirar ele. Ah, mas cadê ele? Tem algema aí? Aí, ele aí. Tem não. Aí, meu Deus. Tu vai precisar de algema pra você desalgemar ele depois. É isso. Não dá nada não. Ele se vira. É nóis. Tamo junto. Seguinte, rapaziada. O cara ali... Falou que me vendia abacaxi. O cara me vendeu 10 munição. 10 munição. Eu vou dar uma arrumada nesse carro. Essa daí mesmo. Aperta aí. Fica. Ó, mecânico. Quer trabalhar não? Vamos dar o talento pra nós aí. Ah, agora. Se o pai quiser G3. Qual? G3. Aí, tá novo. Aí, valeu. É nóis. Opa. E aí, papagaio? É nó, rapaz. É papagaio não. Eu não bumei. Yeah. Eu me rendi. Vou fugir. E aí, cara. Você tá aí ainda? Ué, meu cara. Fala, tapado. É um carro. Você quer um carro? Tá chocando. Você não quer falar carro pros outros? Dá um carro, hein? Dá uma moto, hein? Tá, obrigado. Você não queria um carro, cara? Não tá escutando eu falar com você, não, cara? Você não queria um carro? Olha, mas é cada um que faz o nóis de besta que não tem como. É um carro. Ah é... Ah ahah. E aí E aí Obrigado.